Samba É samba de preto velho, samba de preto furo Mas que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 Ariara, oh, oba, oba, oba Obrigado Oba, oba, oba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto velho Obrigado